Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Marcelo, tenho 29 anos, sou mineiro, agora estou sendo contratado pelo Fluminense, estou muito feliz de estar aqui. Sou jogador de área, sou atacante. Hoje estou muito feliz de estar aqui no Fluminense, representando essa camisa muito forte. Espero poder ajudar os meus companheiros a chegar aos nossos objetivos. E é isso aí, agora estamos juntos aí, se Deus quiser vai dar tudo certo para nós.